Música Vamos para mais uma escola agora gente Essa escola agora vem ali do Pintolândia, né? Conhecida capazmente como Vovó Mundica A fofarra da escola Vovó Mundica Já participou de vários festivais e ganhou vários prêmios Hoje a corporação musical Dínamos É composta por 38 componentes Tem como regente Lenon Lima E como comandante mole Emiliaus A corporação fará sua primeira apresentação Na categoria Confarra Com até um pisto Com um trabalho desenvolvido ao longo de 3 meses de ensaio E tem como lema O lema deles é Toda conquista começa com a decisão de tentar Então, eles subiram de categoria Agora estão na categoria Confarra E com vocês A Confarra da escola Vovó Mundica Em julgamento E com a convenção de A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, comandante Mó, Emilia Alves, apresento a vocês a corporação musical Dino. Agora peço a permissão dos senhores para passar o comando para a gente lendo o livro. A CIDADE NOISE 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí